Hoje em dia eu me sinto a mulher mais feliz do mundo, com esses 400 ml que ele colocou em mim. Amo, amo, amo meus peitos. Eu sou enfermeira Maia, eu trabalho aqui na Venezuela, eu tenho um espaço que se chama Recanto das Poderosas de Jorge Balec. A maioria das minhas pacientes são brasileiras, que venham para cá, para a Venezuela, em busca de um sonho, de realizar um sonho, que é fazer uma cirurgia plástica, porque no nosso país é muito caro. Fica aí, minha filha, mais tarde eu volto, tá? Amor, tu não vai buscar a mulher lá em cima, não? Ah, tá. Eu tenho muitas amigas que já fizeram, me falaram que é bom aqui, é ótimo, eu disse, então eu vou ir para lá. Eu pensei muito na crise do país que estava tendo, né? E eu disse, não, eu vou sim. Confiei em Deus e vim. Foi mais ou menos umas 10 horas de viagem. O certo é esse, querida. Corpoinho de violão, a setoria bem fininha, abundona, esse peitinho bonitinho, assim que eu quero. É, assim que toda mulher quer ficar. Aqui ele estava realizando um grande sonho meu. Olha como meu peito era, né? Para colocar meu tão sonhado 400 ml de silicone. O doutor Jorge levantou, Deus usou ele para levantar a minha autoestima, porque eu fui trocada por outra mulher, meu ex-marido me trocou. Hoje em dia não, eu com 54 anos, eu amo viver. Eu tenho autoestima lá em cima, sou uma mulher muito feliz, adoro estar sorrindo, é uma alegria muito grande dentro do meu coração, adoro me arrumar. Sou aquela enfermeira pirua mesmo, sabe aquela enfermeira que gosta de andar toda bonita, toda no salto? Pois assim eu sou. Beijo. Tchau, minha filha. Mas só fica aí. Que Deus te abençoe, já deu tudo certo, tá? Vai com Deus. Eu tenho muita paciente que me conhece através da minha rede social, no meu Instagram, no meu Face, mas eu também tenho muita paciente que através de uma faz comercial para a outra. Vanessa, acabou tua cirurgia, Vanessa. Bom, Vanessa, lembra que eu te falei que não íamos fazer muito na bunda, só a modelagem? Pois bom, fizemos uma lipo na parte posterior de você, aquela parte da cinturinha, na parte das costas, na parte embaixo do bumbum, e preenchimos, você sabe quanto em cada bunda? Não sabe, né? 500 ml em cada bunda colocamos. Ficou uma bunda como você queria, né? Dorme, meu amor. Dorme. Ficou uma bunda. Ficou uma bunda. Ficou uma bunda. Ficou uma bunda. Ficou uma bunda.